Mandaram esse beat pra gente brincar Tô contando essa nota dentro do jaguar Ela pedindo pra me acelerar Verde fumaça no teto Ela querendo jack de mel Essa diabo eu vou levar pro céu Caindo no paypal Esse papel, deixa o cabelo grande dessa puzel Ela quer a marola desse verde bom Multiplicando nota pra fazer esse milhão Sei que haters single manda falando só do meu som Pode juntar todos eles que não dão o que eu sou Ela querendo jack de mel Essa diabo eu vou levar pro céu Caindo no paypal Esse papel, deixa o cabelo grande dessa puzel Hoje eu vou na Nike Compro tudo que eu quero Vejo minha tropa bem E todo mundo com dinheiro Você não pode ofuscar meu brilho E eu ainda vou ser bem mais que isso Pra pelar saco é tiro de falo Invejo os tábio com o cash Na conta da mãe Falei pra ela desfrutar demais Pode pegar o que quiser Que hoje em dia nós tá em paz Gastando horrores na Gucci Com elas cuidando meus olhos Eu gero fama Eu faço grana Pra sua inveja é foda demais Ela querendo jack de mel Essa diabo eu vou levar pro céu Caindo no paypal Esse papel, deixa o cabelo grande dessa puzel Ela querendo jack de mel Essa diabo eu vou levar pro céu Caindo no paypal, deixa o cabelo grande dessa puzel Caindo no paypal, deixa o cabelo grande dessa puzel Caindo no paypal, deixa o cabelo grande dessa puzel Caindo no paypal, deixa o cabelo grande dessa puzel